Bom rapaziada, estamos de volta aqui no Anime Training, aquele joguinho lá que da última vez que eu vi no vídeo aqui, basicamente foi um vídeo onde o Hydro e o Inem me levaram pro último mapa do jogo, e agora o jogo atualizou, vem uma atualização de Natal e também o mapa de Sword Art Online, que é o mapa que a gente tá atualmente, tanto que Hydro, eu tô aqui cercado de bichos de Sword Art Online aqui, mano, de Robux, mano, inclusive, eu tive a sorte uma vez na minha vida, mano, uma vez na minha vida, o personagem mais raro de Robux, mano. Eu tô cercado dos personagens de Sword Art Online que não são de Robux. Eu não tô vendo seus personagens, não sei como vai pra ver, mano, como que eu faço pra ver isso? Você não consegue ver, mano? Não consigo ver, como? Você desativou, eu acho que você foi em Disable Pets. Disable Pets, tá. Eu não tô vendo ainda. Ah, então esquece. O Papai Noel, o demônio, spawnando uma montanha aqui em cima, tá onde que é essa montanha, Andrew? Não, não é montanha, é num mapa de montanha, tá ligado? E onde que é esse mapa de montanha? Então, é o mapa que tem esse nome aí. É sério isso? E uma montanha, eu te demonstrei. Ah, tá. Então vamos lá, porque tipo, se for com esse Papai Noel aí, ele dá uns candy, eu não sei exatamente pra quê. Pra roletar, você vai roletar a personagem de Papai Noel. Só que se você não tem nenhum candy, você não vai conseguir fazer isso nesse vídeo não, mano. Então. Porque cada Papai Noel dá 100 candies e pra roletar uma vez é mil. Tá, cadê o Demon Mountain? Tá, tô aqui. Cadê o Papai Noel? Mano, não sei, gente. Tem que procurar, vamos lá. É sério que tem que achar esse bicho ainda? É tipo Golden Gift, mano. Basicamente isso. É, então, os dois jogos do mesmo cara tiveram praticamente a mesma atualização. Calma, esse aqui é do... Ah, esse aqui é do Taireb também, né? É, então. Ah, é bem de boa matar esse bicho, ó. Ah, é tranquilão, mano. E é chato você matar o suficiente pra você roletar. Calma, mas quanto que pra você roletar? Mil? É, eu tenho 105. Realmente não vai dar pra roletar. Eles podem aqui a cada 30 minutos? A cada 3. Ah, 3? Ah, então... É, tranquilo. É, você vai ficar 30 minutos em game. Não, é porque você foi de uma maneira como se fosse mó difícil, mas não é tão difícil. Não, não, difícil não é, é chato só. É, isso é, é chato, mas não é tão, tão difícil assim quanto eu achei que fosse. É pra quem, pelo menos, não precisa ficar entrando e saindo do servidor, olha só. Então, pelo menos isso, né, Daireb? Porque o Golden Gift, pelo amor de Deus, ou demora pra spawnar aquele bicho, mano? Realmente não é muito difícil, mano. Meu Deus, mano. Não é chato demais spawnar aquele negócio aí. Ô, Majuidro. Fala tu. Agora, mano, eu tô aqui, tipo... Tentando... Eu tô tentando upar um pouco aqui de nível, Trado. Porque, tipo... Tu tá tentando me matar, mano? Você me atacou 3 vezes nesse vídeo, cara. Tá bom. Aê, recuperei meus pontos do último vídeo. Ah! Eu falei só uma coisa aqui, ó. Não. Não, o que que você vai fazer? Não, Breno. Breno. Calma aí. O que que você tá fazendo, mano? Não desligou a calca aqui, mas eu liguei pro Inê. Você ligou pro Inê? Liguei pro Inê. Não, velho, você não vai chamar o Inê aqui, velho. Liguei pro Inê, liguei pro Inê. Não, mano. Não, Inê não, velho. Liguei pro Inê, mano. Você me matou. Você... Mano. Você tá ligado que eu tô mais forte que ele, né? Eu mato vocês dois. Eu duvido que vocês terem mais forte que ele, na verdade. Porque o tanto que eu achei que você não tinha upado, ele deve ter upado também. Não, não. Eu acho difícil, velho. Você sabe que eu sou o mais tryhard que o Inê, né, velho? Ele só gasta mais Robux. E esse jogo é pay to win. É, então. Mas ele... Não, não, não. A gente já comprovou no último vídeo, Drul, que o Robux bem se dão natural, velho. Mas eu tenho quase certeza que eu tô mais forte que ele, vai. Não sei. Se eu não tiver, aí... Aí eu mato vocês dois. Se você não tiver, você não mata, gente. Exatamente. Um dia eu mato. Beleza, então você quer competir realmente que vai ficar mais forte aqui. Porque eu posso entrar nessa competição. Eu terei minha vingança, Breno, RJ. Na verdade, eu terei minha vingança. Breno, RJ. Eu nunca te matei. Você se vingou à toa. Não, mas você chamou o Inê pra me matar. O Inê te matou. Eu chamei ele pra te matar. Você se vingou da pessoa errada. Agora você tá cobrando guerra. Breno, você está errado. Eu fiquei como herói depois que eu te matei. Isso significa que você é um vilão. Não, eu sou neutro. Você matou um civil. Agora você é neutro. Agora você é neutro. Você matou um civil, Hidro. E você matou um civil, Hidro. Sabe o que isso significa? O que isso significa, Breno? Significa que você é um herói corrupto. Você é um anti-herói. Eu sou... Meu Deus, me esqueci o nome daquela série de heróis ruins. Anti-herói. Não, aquela série lá da Amazon. Não sei. Série da Amazon, cara. The Boys, The Boys. Isso aí. Ah, não assiste série nenhuma nessa aí. Nossa, mas é mó boa. Calma aí que eu vou ter que desligar um despertador. Agora a parada só que eu preciso fazer aqui. Inclusive... Eu preciso agora comprar um bagulhinho aqui, né? Em paz daquele jeitão, né, rapaziada? Vocês estão ligados já. Só que, mano... Tipo, a atuação basicamente veio aqui pro jogo. E lancei esse mapa aqui. É só esse bagulho de Natal. E eu, sinceramente, não tenho ideia do que tem demais pra dar no jogo. Além do que eu já tô acostumado. O jogo em si parece a mesma coisa. Greenland. Espanou o bicho lá, mano. E, mano, esse cara aqui... Esse cara é o maior vilão de todos os tempos, tá ligado, rapaziada? Porque é o seguinte... Cara, basicamente me atacou. Eu não fiz nada. Eu nunca nem matei ele na minha vida, mano. O Enem matei ele. Eu não tinha nem força pra me matar nele. Greenland. Ah, Greenland é o primeiro mapa. Tente boa. Cadê agora o Papai Nel? Ô, Hidro. O Papai Nel spawnou de novo, mano. Achei. Ele spawnou onde? Greenland. É o primeiro mapa. Ah, tá, GG. Achei, GG. Deixa eu ver aqui, ó. Ih, um bilhão de vida? Não, um bilhão... Não importa o mapa. Achei que dava pra matar ele um tapa, dependendo do mapa, pelo menos da alma. Não, não. 193, velho. Veio menos ou veio mais? Veio menos. Porque onde eu tinha zero, eu fui pra 193. Agora eu fui pra 193 e ganhei 90. É, então. Eu acho que varia de acordo com o mapa. O que vai dropar, tá ligado? Então, pelo visto sim, velho. Agora a parada... Mano, eu posso até tentar girar outro personagem aqui. Deixa eu ver. Vai girar um personagem de Robux aqui. É 99, né? Pode ser o objetivo aqui. Ah, não. É só ver o que tem de novo no jogo. O Apai Nel, que ele dá, tipo, pra girar personagem aqui, mas já é 1k. Não tem como comprar esse bagulho, não? É, não. Caraca, ô, Greenland. Você quer comprar tudo, mano. Pelo amor de Deus. Óbvio, o jogo já é peito em meio. Não, calma aí, velho. Tem que deixar os caras jogarem, né? Deixa os garotos brincar. Não. Quem quer brincar, brinca. Quem quer... Quem quer comprar, compra. É isso que é... É o jogo do dinheiro. É, mano. A dinâmica da era é beça, mano. Quem quer jogar free to play, pode jogar à vontade, mano. Mas é naquele jeito, cara. Joga à vontade. Só não garanto que você vai ficar feliz. Exatamente. Menos esse daqui de Natal, que ficou bem, tipo, justo, eu acho. Eu não sei como é que são os personagens de Natal. Cara, eu também não sei. Não vou gravar meu vídeo ainda. Porque os personagens de Natal, na teoria, eram pra ser, tipo, melhores do que os Robux aqui. Porque eles são limitados. É. Mas será que são mesmo, Trado? Cara, tipo assim, não tem... Não tem nada de muito ao pé nos personagens de Robux, pra ser sincero. Não é difícil ser melhor que eles. Porque os personagens de Robux, eles são só equivalentes aos personagens que você pega normalmente. A diferença é que a raridade deles é menor. Não, sim. Mas, tipo assim, o meu mítico aqui de Robux dá 640 de multiplicador, Trado. É, o meu mítico normal dá 640 também. É a mesma coisa. Então, é bem mais fácil pegar o mítico de Robux do que o negócio ali. Por isso não que eu tô gerando só o de Robux. É mais prático. Ah, é, né. Eu nem sei qual é. Mano, eu acho que eu não tenho um personagem normal do jogo. Eu sou contra roletas de Robux. Eu não acesso roletas de Robux em nenhum jogo, mesmo tendo Robux. Pelo simples fato de eu não gosto de pagar por ter a possibilidade de ganhar algo. Eu sou indiferente nesse caso aí. Se tiver pra mim tá ótimo, se não tiver, tanto faz. É, então. Eu não gosto de pagar pela possibilidade de ter algo. Eu compro uma coisa se tiver agora. Comprar a possibilidade de ter, aí já é sacanagem. Tipo assim, eu sou indiferente. Se tiver, beleza. Se não tiver, tanto faz. Eu não tô nem aí, Trado. Agora, aqui é tipo, mano, é que se tiver, é pra poupar meu tempo. Porque se não tiver, não tem o que eu fazer. Só não tem mesmo, Trado. É, se ele vendesse, tipo assim, o personagem, eu compraria. Agora, vender, tipo, a possibilidade de ter o personagem, nunca. É, aí eu já não sei. Aí pra mim, realmente, porque tipo, depende muito. Eu sempre girei, tipo, Robux, assim, nesse bagulho, pra mim tanto faz. Aí teve o bagulho da... Eita, agora spawnou o Papai Noel aqui, véi. Ah, é, ele fica bem aqui, ó. No ladinho. Na esquerda, olhando o spawn. Ah, tô vendo ele. Tô vendo ele aqui. Aqui, ó. Aí tem o... Nossa, ele vai embora com uma moeda só, véi, do Kira, véi. Pô, pior que essa moeda é do Kira, que é mó boa, mano. Tipo, quanto que dá os seus poderes aí de dano, véi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Isso que eu tô usando atualmente. Um dá 6,4B e é 6 segundos. O outro dá 5,49B e é 10 segundos. É, o complicado tem que você tá no nível muito mais alto, né? É, o outro dá 4,24B e é 8 segundos. Mas isso não tem muito a ver com o meu nível. O poder, ele vem com o personagem que eu tenho. Na verdade, isso tem um pouco a ver com o nível, sim, imagino eu. Porque esse meu poder aqui não era dessa força aqui, não, véi. Como assim? Tá mais forte do que era antes, isso aqui. Não, cara. O poder, ele continua o mesmo. Tipo, é do personagem, saca? O meu de Dojo tá dando 1 bilhão, véi. 1 bilhão? Tá dando 1 bilhão. Isso que eu tô te falando. Ele fica mais forte, parece. Não, mas tipo, no indicadorzinho que aparece lá quando você coloca em cima, tá ligado? Tipo, 4,24... 28B e tal. Então, tem ele, tipo, o danozinho e aí o negócio, né? É. Só falando no multiplicador, dois meus personagens. Ah, essa aqui é o danozinho da habilidade, né? Então, o dano da habilidade, tipo, o meu aqui de... O meu de Dojo dá 1 bilhão. Qual é o seu de Dojo? É a moedinha do Kira. Ah, não tem como eu ver que é de Robux. Então. Pena. Você tá falando, eu acho que não é só, tipo, esse bagnóstico que influencia um pouco da força, mano. Porque eu lembro claramente de não ser isso, mano. Tanto que, tipo, se eu for ver aqui, ó. O meu... O meu de... O meu lendário de... De Naruto é 606 milhões, velho. Então não tem como, Trado. Se eu tivesse 606 milhões lá no mapa de Naruto, eu tava estourado, Trado. Então não faz nem sentido, Trado. Tipo, eu acho que eu upa de acordo com a sua força, né, mano. Você tá com quanto de força? 1.3 bilhões. Ah, saquei. É, eu tô jogando agora. Se bem que eu só jogo esse jogo duas vezes, né. Tipo, não é de três, né. Uma pro vídeo duplique. Uma daquele primeiro vídeo que eu joguei aqui. E essa agora. Joguei nunca mais esse jogo aqui. Ah, eu parei de jogar também. Tipo, depois que... Eu parei de jogar mesmo. Desde a atualização de... De Demon Slayer. Quando vê os boostezinhos, eu só jogo na atualização. Então, agora... E agora eu tava caçando o Papai Noel mesmo. E caçar o Papai Noel nem upa. Só ganha pirulito. Então, tá. Agora eu vou espanar que é três minutos de novo. Eu achei que tinha falado já agora. O bom aqui é que, tipo, mano. Esses boosts de Robux ajudam muito, mano. Tipo, muito, muito mesmo. Pra caramba, velho. Realmente. O problema só que eu tenho aqui agora é, tipo... Eu demoro muito mais pra ter esses bichos aqui ainda. Tipo, muito, muito mesmo, velho. É, mas a habilidade, ela ajuda pra caramba nesses casos, na real. Eu também demoro. Eu não. Ó, a Greenland. Eu queria ter comprado essa Game Pass Teleport. Demora bem mais prática. 69 Robux, só. É, realmente, mano. Eu pensei que você tinha. É, porque na hora que eu fui comprar Game Pass, vocês falaram que não valia tanto a pena isso. Ah, no começo, quando você não tem nenhum mapa, pra que você vai ter o Teleport, né? Ah, a gente tá comprando tudo, né? Deixa eu ver, ó. Lá no final tá o... Tá o Papai Noel. Quase que foi barro lá branco. Por causa da barro lá branca. Eu vi a gente atacar ele aqui. Jogar só a moedinha dele de novo, ó. Só a moedinha. Minha moeda é o meu mais fraco ainda dos meus poderes. Por que que você é o seu mais fraco, então? Não sei. Eu acho engraçado ele jogar uma moeda e a moeda e nada explodir, tera. Eu acho isso, tipo, foda, tera, né? É mais legal do que só dar um poderzão que demora meio século pra acabar a animação. Aqui eu só dou coin flip e já era, tera. É, eu nunca olhei esse bagulho aí, né? Do queira. Deixa eu ver, eu tô com 1.3. Agora eu tô com 1.4. Nossa, mas demora pra opar esse bagulho, hein, véi? Meu Deus, véi. Demora pra... Olha só o objetivo aqui. Não. Queria chegar em 1.5, trado. Pra poder, tipo, ver... Não, em 1.5 eu não tô vendo que não vai mudar muita coisa, não. Às vezes, assim, se eu chegasse em 2, trado. Mais 2, eu não sei quanto que eu teria que upar. Deixa eu ver, você mata o bicho ali do meio muito rápido ou não? Não, muito rápido ou não. Mas com as habilidades é razoavelmente rápido, te liga. Eu não consigo ver a vida dele daqui, porque eu tô batendo outro bicho lá, deixa eu ver daí. É. Ah, é rápido, pô. Você atirou... Não, na mão não sai quase nada, mas quando eu salto a habilidade a vida dele vai embora. Ah, mas é isso que importa. Você matar ele, não importa se é na mão ou não. Não importa matar o bicho. Deixa eu ver a mesma habilidade aqui, ó. O bicho tá com 8.11. Se eu jogar aqui a mesma habilidade, uma habilidade já foi pra 4. Mas esse aí tem a mesma vida do boss? Ah, a gente tem todos já a mesma vida? Porque esse aqui tá com o nome mini-boss? É, então, isso que eu acho bizarro. Mas o mini-boss e o boss tem a mesma vida. Só mesmo pelo que eu reparei, sim. Deixa eu tentar que mata esse aqui, então. Ó o Moidinho. Foi. O Moidinho é muito bravo, mano. Eu só dou um coin flip, ele vai de boa. Deixa eu ver. 30 Bs aqui. Esse aí dá quanto? 30 B. 30 B. Caraca, os dois tem a mesma vida, mano. O que que o mini-boss e o boss tem a mesma vida, mano? Não faz o menor sentido, mano. Não faz realmente o menor sentido. Acho que é pra todo mundo conseguir farmar direito. Então serve a público, sim, pá. Não, tá, mas por que que diferenciou os bichos, tá, mano? É, vai entender, né, mano? Finalmente, véi. Tava matando o bicho ali, o mini-boss, sendo que era, tipo, o segundo mais forte, sendo que ele tem a maior força do mais forte, véi. Será que ele vai dar mais dinheiro? Pior que eu nem percebi esse bagulho de espírito, se ele vai dar mais ou não, véi, pra fazer a conta aqui. É, realmente. Mas só que, nossa, é muito difícil contar quanto espírito você ganhou. Eu acho que, tipo, ele não vai dar mais espírito, ele vai dar a mesma coisa, por causa que o espírito provavelmente deve ser contado pela vida, tirado. É, pelo dano que você dá, aí, pá. Tá, tá, já tirei metade da vida dele aqui. É, mais ou menos rapidinho, tipo, é demoradinho, mas eu uso o extra-ataque nele e vai até que rápido, viu? É, ok. Mano, esse meu ataque aqui, eu tenho a impressão que ele não dá muito dano, véi. Tivei 1.48, 800, 700. Vou ter esse ataquezinho aqui. Vou ter o ataque do... All for One agora, pra ver se, tipo, mudou uma coisa, mano. O ataque do All for One é bom, assim. Dá 1 bilhão, dá 1 bilhão de dano no negócio dele. Agora tá mandando mensagem no WhatsApp, quer ver que vai ser o Inês, só porque manda mensagem. Não, não foi ele, mas... Se fosse esse engraçado. Seria. Não, mas eu não quero que o Inês apareça aqui, não. Se ela eu gravar mais meia hora de vídeo... Ele que foi só aquele vídeo, tem meia hora, mano. É, então, por isso que eu não quero que ele apareça, mano. O vídeo era pra ter menos daquilo, véi. Só que o cara forçou, falando, vamos chegar no ultimapro. Se ele aparecer aqui, velho, eu tenho certeza que ele ia falar assim, não, Breno, vamos pegar todos os quentes pra você roletar lá no... Ele é o lunático, mano, do jogo. Ó, bizarro e tal, vamos ver, bizarro e city. Cadê o... Papai Noel? Ah, achei lá no fundo. Mano, agora que eu tô pensando aqui, não tem nada que me deixe mais rápido pra andar por aí, não? Chatão ver se... Tem a nuvem voadora. A nuvem voadora? Ah, tem mesmo aqui, ó. Ela é muito mais rápida? Cara, não sei, não comprei. Pode crer. Vamos ver se é a muito mais rápida, não. Aqui. E aí, ajuda bastante? É... Deixa eu ver. É... Naquelas, tá? Deu um pouquinho mais rápido. Nossa, mas vale o que você pagou? Ah, foi 30 Robux só. Vem cá. Oi. Cadê você? Ó, vem cá, pra não testa. A gente vai daqui até lá a fonte, tá vendo? Beleza. Então vai, 3, 2, 1... E vai. É, é bem mais rápido. É bem mais rápido. É bem mais rápido, ó. É muito mais rápido. Foi bom, foi bom. Chatão, eu consigo atacar em cima dela? Não, não consigo, tá? Então tem que sair quando eu for atacar. Vamos ver, voltar aqui pra esse bicho aqui, ó. Eu tô com 400, bagulho de candy, mano. Não vai dar pra juntar 10 nem ferrando nesse vídeo aqui. Não vai dar pra juntar 10 nunca nesse vídeo aqui, mano. Tá maluco, mano. É, mano, é muito difícil. Eu tive que me preparar, tipo, um dia antes pra gravar esse vídeo aqui. Sério? É, porque, né, pra conseguir isso tudo, eu tô com 8 mil aqui. Ah, você tá fazendo mais de um também, né? Eu tô fazendo só um. Você vai abrir o quê? 10? Ah, eu vou abrir 8, né? A gente vai gravar meu vídeo aqui depois do seu. Então beleza, eu vou abrir 8 aí. Mano, eu quero ver quanto que é o multiplicador dos bichos aí, mano. Esse, tipo, que bicho vai ser? Vai ser um bicho natal? Um bicho do Surat Online? Cara, aparentemente é de Natal, velho. Pelo que eu vi das outras pessoas. Mas eu não cheguei a abrir nenhum vídeo. Então eu não sei se é, tipo, o Surat Online com temática de Natal. Então, não sei. Só tem esse bagulho nesse mapa aqui ou tem todos os mapas? Tem todos, tem todos. Então, pra mim, deve ser um diferente pra cada mapa. Porque não é possível que você vai abrir lá no início e... Ah, não, velho. Não me fala isso, não. Pelo amor de Deus. Cara, é porque... É porque não faz sentido. Só se, tipo, o dano for diferente dependendo do mapa que você pegar, trago. Velho, se for um diferente pra cada mapa, você vai fazer eu querer abrir em todos os mapas, mano. Na verdade, olhando aqui agora, acho que não são, não. São três. E provavelmente um deles deve ser o Papai Noel, o outro deve ser um boneco de neve e o outro não sei. Porque, tipo, o de poder ali é um presente, umas bolas de neve e uma flecha verde. Eu não sei o que seria uma flecha verde. É, pode ser do gnomo lá. Mas elfo joga flecha? Ah, eu não tenho a menor ideia, mano. Não tô confuso já com esse negócio aí. É, os do Anime Train jogam flecha. Você nem viu ainda se jogou não, trago. É. O cara só tá supondo o bagulho. Ó, beleza. Acertei aqui o boss de novo. Vamos voltar ali. Ah, mano, a nuvenzinha é boa até, mano. É bem rapidinho. É, tá, mano. Não vou comprar, não. Não vou comprar, não. 300 Robux numa nuvem, você é louco, velho. Ó, tô com quase 2 bilhões, velho. Falta 200 milhões agora. Mais uma vez que eu mato o bicho aqui, eu acho que vai já. Só que aí você tá querendo juntar os 2 bilhões pra fazer o quê? Nada, só pra bater uma meta hoje. Ah, tá. O cara colocou a meta, atinge a meta, depois dobra a meta. É, é por aí, mano. Tá certo. É por aí mesmo, mano. Porque, tipo... Ó, eu spawnou outro em Greenland. Você que quer juntar aí, vai lá, mano. Porque eu tô em paz, velho. Ah, não vai querer, não? De boa. Se não, eu tô perdendo tempo aqui. Porque eu poderia estar matando o boss, eu vou estar lá matando o Papai Noel, trago. De boa, de boa. Tô deixando você pegar o que eu achei que você queria. Não, é. Vou precisar juntar um monte ainda pra pegar. É, realmente. Você vai gravar o vídeo depois disso aqui, então, tu já vai, trago. Tu já... Olhando por esse lado. Pra mim, falta seis ainda. Se eu pegasse aí, faltaria cinco. Faltaria metade ainda, trago. É, mó rolê. Nossa, que trampo. É, mó rolê traficar aqui, mas... Nem sei quanto tempo. Tipo, 25 minutos? Não, 15 minutos. É mó chato. Ficar pegando o Papai Noel, velho. Ah, mas você tava com zero. Você já tá com 500. 426. Se eu pegasse aí, eu ficaria com 500. Beleza. Jogar aqui o último ataque. E foi mais um aqui. E, beleza. Tô com 1.4. Nossa, 1.4. Acho que eu não vou conseguir fazer o que eu queria, não, velho. Você com 4 bilhões. Se você jogar todos os seus ataques, você consegue, tipo, usar os poderes lá ou não? Como assim? Se você jogar todos os seus poderes, você derrota o bicho em um tapa só? Não. Ó, te liga. Tira a metade da vida. Você não tava olhando! É, porque... Ah, mas tira a metade da vida. É, então. É isso que importa. A gente já sabe que é meio do caminho. Eu vou fazendo demonstração de poder aqui pro cara, o cara virado de costa. Não, é porque... Ah, mas... Virado de costa não muda nada. Não tem como você saber se eu tô realmente vendo ou não. Isso aqui é virado de costa, gente. A gente tá falando do Roblox, né, amigo? Ah, mano. É porque eu sou imersivo. Eu tô aqui dentro do RP, tá ligado? Mas não é RP, mano. Isso aqui é Roblox, velho. Roblox é RP, mano. Roblox é RP, mano. Fala disso não, mano. O GRP do Roblox aqui fez o Roblox ficar com má fama pros youtubers, mano. Sim, velho. Você nunca viu, tipo, o GRP muito louco lá do Roblox e todo mundo fica zoando, velho? Não, na real não. Tem o GRP do Roblox que todo mundo fica zoando, mano, de youtuber, velho. Como se fosse, tipo, é tipo aqueles jogos de Free Fire do Roblox ficar zoando. Meu Deus. É, é, tipo, esse tipo de jogo, tá, né? Que você entra, assim, o mapa é todo cagado, a dinâmica do jogo é todo cagado. E pra você pegar uma arma, você precisa pagar 300 Robux, tá, mano? Meu Deus. É por causa desses jogos que, tipo, o Roblox começou a virar muito meme no Brasil, mano. Ah, nem sabia disso. Tava tão por fora que nem sabia que o Roblox tinha virado meme. Roblox virou meme antes de estourar, né? Agora já tá perdendo um pouco dessa visão. Agora tá mais tranquilo. Mas antes disso, Roblox era muito meme, velho. Você pensava em Roblox, você pensava em algo zoado. Ah, é, realmente, agora olhando em retrospecto, eu, eu realmente achava Roblox muito zoado. Então, ó. Tá, mano, eu comprei a Game Pass aqui, que me ajudou bastante agora, velho. Eu posso equipar cinco poderes, aí eu uso um, tipo, eu uso um, uso o outro, já volto a todos eles, já volto e uso de novo. Aí, dois bilhões, tá de boa. Essa Game Pass aí eu não tenho. Então, agora eu posso usar, tipo, o poder infinito, praticamente. Você lê, tá me vendo aqui, ó? Aqui, ó, tô no bota principal. Se liga. Eu venho aqui, tipo, bato nele primeiro, né, pra carregar o poder pela primeira vez. Aí depois começa, se liga. Depois eu venho aqui, jogo um ataque, jogo outro, jogo outro, jogo outro, depois eu jogo outro. E fica nisso, ó. Esse ataquezinho aqui, ó, tu dá vários tapas nele. Aí depois eu carrego aqui de novo e eu tenho mais cinco poderes pousados novamente, Trado. Só nesses poderes que eu zero, quantos vídeos eu tirei dele? Com dois bilhões. Bastante, velho, bastante. Então, ó. Mano, tipo, é muito prático essa Game Pass aqui, velho. Muito, muito prático, mano. É, até pra deixar ele ficar. Não, dá de boa, dá de boa deixar ele ficar. Já desceu muito da verdade só com esse aqui, mano. Tipo, é muito GG. Esse jogo é muito peitinho, não tem o que fazer. É literalmente muito, muito peitinho, velho. Mas, enfim, rapaz, era bater uma meta aqui de dois bilhões de danos. É... A gente agora conseguiu aqui também, né, tipo, pegar um pouquinho de doce. Eu não vou usar pra nada. Agora a gente dobra a meta. Próximo vídeo aqui, quatro bilhões de danos. Mas, é isso aí. Até o próximo vídeo. E Fá... Tchau, tchau.